13 horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para respondermos questões sobre doutrina espírita. Contamos naturalmente com a sua participação. O programa é interativo e respondemos perguntas ao vivo e as perguntas que ficaram aqui da semana anterior. Já antecipadamente pedindo desculpas a três ouvintes que mandaram e-mail fazendo perguntas. Eu imprimi as questões e, na hora de sair de casa, esqueci de trazê-las. Por favor, me perdoem. Na próxima semana, eu trago as questões aqui para serem respondidas aqui pelos nossos ouvintes. Mas, lembrando mais uma vez, a sua participação é muito importante. Então, você pode participar conosco pelo telefone fixo 3386-1400. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação. Também pelo nosso aplicativo do WhatsApp 984867633. 984867633. Lembrando que o nosso DDD é 21. Para quem está fora do Brasil, nos ouvindo, o DDI do Brasil é 55. Então, 55, 21, mais o nosso número. Além de estarmos em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. O YouTube, assim que a gente terminar o programa, ele vai para o YouTube. Agora, estamos ao vivo pelo Facebook e contamos com a sua participação. É importante que você participe, que você compartilhe, que você convide amigos a estar conosco participando desse programa. E, como ultimamente nós temos falado muito aqui, quero agradecer aos amigos, aos contribuintes do Clube da Fraternidade, que está patrocinando a programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Nós só estamos no ar porque existe o Clube da Fraternidade que mantém a programação espírita no ar. Lembrando, somos todos voluntários aqui do lado de cá, dos microfones. Mas quem está atrás das câmeras aqui, são funcionários que trabalham e que precisam, tem famílias e precisam, naturalmente, levar o leitinho para as crianças em casa. Então, contamos com isso, com a sua participação. Se você já é sócio, agradecemos, mas te peço, convide mais um amigo, mais uma familiar, mais um parente, enfim, para fazer parte do Clube da Fraternidade. Se você não é sócio, então, associe-se. Você pode associar pelo site da Rádio, que é rádio-riodianheiro.am.br, barra Clube da Fraternidade. Pelo telefone, agora 3386-1422, 3386-1422. E agora você pode ligar para a Sheila também, 3386-1400, que ela transfere a sua ligação lá para o Cristiano para fazer a sua inscrição. Bom, agradecidos, então, por tudo que vocês têm participado conosco, vamos começar aqui a responder os nossos ouvintes, que deixaram questões, não da semana passada. Semana passada foi quarta-feira de cinzas, não estávamos aqui. Mas há 15 dias atrás, ficaram algumas questões, que a gente vai conversar hoje, na medida do possível. E para começar, pedir desculpas também ao Marcos da Piedade. Marcos, a sua questão está totalmente fora, até da linha editorial da rádio. Então, por favor, nós não vamos comentar isso, porque é um assunto que está totalmente fora da nossa linha editorial. Nós falamos aqui de doutrina espírita, de ensino de Jesus, outros temas não abordamos, porque não temos competência, porque não devemos, enfim, por respeito a essas situações também. Tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado. E o Lourenço, lá de Jacarepaguá, vou começar aqui com as damas, que é a Fátima Miranda, que está aqui do meu lado. Há dias eu ouvi, na Rádio Rio de Janeiro, um comentário sobre se a pessoa assistir a um desfile de escola de samba pela televisão, estará, de certa forma, ligada com o pensamento no carnaval. E, por isso, pode sofrer influências negativas espiritualmente. Gostaria de saber se isso é verdade. Essa questão aqui, como disse, foi feita numa quarta-feira que antecedeu ao carnaval. Aí, por isso, a pergunta do Lourenço. Em respeito ao Lourenço, mesmo depois do carnaval, nós vamos pedir à Miranda que converse um pouco com o Lourenço sobre isso. Muita paz que o Senhor Jesus nos guarde. Quando eu paro diante de uma televisão para selecionar qualquer programa que eu quero ver, de alguma forma eu estou em sintonia com aquilo que eu estou vendo. Sim, você está sintonizando aqui. Não é? E é nisso que nós temos o livre-arbítrio de ligar a televisão, desligar naquilo que nós não estamos interessados em ver. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, Kardec vai falar, aliás, é um espírito protetor. Uma mensagem de 1863, quando ele vai falar, o homem no mundo. Tem uma parte que ele diz assim, Não julgueis todavia, exortando-vos incessantemente à prece e à invocação mental, Prentedamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. E a mensagem continua, é muito bonita, vale a pena, você pode conferir. Capítulo 17 do Evangelho, o homem no mundo, item 10, no capítulo C de Perfeitos. Kardec, esse espírito protetor, ele diz assim, Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. O detalhe é que às vezes, em sociedade, nós não vivemos como homens, vivemos mais como animais. Não quero com isso dizer que todos aqueles que veem desfile de carnaval na televisão estão se locupletando com os instintos primitivos. Mas é um tempo que muitos de nós, espíritas, conhecemos que os espíritos desencarnados estão trabalhando o socorro de muitos que estão envolvidos ali, encarnados e desencarnados nas folias de momo. Pessoalmente, durante o desfile de carnaval, eu prefiro ouvir uma boa música ou então ler algum livro. Se eu chego na casa de alguém que o desfile está acontecendo, eu respeito o meu anfitrião, sento a sala e vou ficar ali interagindo com eles, mas sem o foco do carnaval, porque não é meu interesse. Mas quem gosta do desfile, nós não vamos poder condenar só porque gosta de ver o desfile. Agora temos que saber da lei de sintonia. A dona Ivone Pereira, ela narra que num determinado momento desdobrada, ela vê um grupo de espíritos que vem tipo assim, folião, tudo brincando como se fossem palhaços, mascarados. E o Charles chama a atenção dela, porque ela acha divertido. Quando ela vai rir, ele diz assim, se você rir, você vai entrar na sintonia deles, porque é um consentimento que você está dando, se locupletando de alguma forma. A dona Ivone, ela tem um comprometimento mediúnico que só Deus e ela sabem, principalmente com suicidas e outros níveis de sofrimento. Então, cada um de nós deve selecionar a companhia mental que lhe apraça. Nós não vamos condenar aquele que gosta de carnaval, que gosta de ver o bloco, que gosta de ver a escola de samba, que ele é uma pessoa que não tem moral. Mas nós somos aqueles, olha, durante o carnaval, sinceramente, será que nós nos lembramos dos espíritos que podem estar atrelados aos corpos presos na lama de Brumadinho? Porque nós temos que fazer uma seleção de valores, entendeu? O carnaval traz emprego para muita gente. O carnaval, ele por si só, ele não é ruim. O que parte dali são as energias que ele veicula de acordo com aqueles que se locupletam. Então, enquanto o carnaval veicular indiretamente violência, sexo, drogas, ele não pode emitir uma vibração de todo saudável. Mas não vamos condenar quem gosta de ver desfile, não vamos achar que aquele que está fora do desfile está mais santificado, porque às vezes a pessoa não está vendo o desfile de carnaval e está cheio de rancor. Está desejando mal para o outro, né? Está numa guerra mental dentro de casa com a família. Então, a doutrina espírita nos orienta a isso, que nós devemos viver no mundo como vivem os homens. No momento em que tem tanto sofrimento à nossa volta. Olha, as cenas que nós estamos tomando conhecimento que aconteceram hoje na escola, antes dela acontecer, pessoas mentalizaram aquilo. Nesse exato momento, tem irmãos nossos em humanidade arquitetando situações de sofrimento e dor para outros irmãos em humanidade. E nós somos aqueles que já estamos nos dizendo cristãos. Então, temos que saber o que estamos fazendo com o nosso tempo mental, com as nossas escolhas. Não somos perfeitos. Ainda nos completamos com situações que, quando tivermos mais maturidade moral, vamos entender por que é que devemos nos desligar. Porque, olha, o próximo minuto nosso pode ser o último ligado ao corpo físico. Não precisamos viver uma vida mística, isolada dos outros e condenando quem faz coisas que nós não fazemos. Mas temos que viver de acordo com o nível de consciência que estamos elegendo para a nossa vida. Respeitando quem ainda precisa disso, porque um dia passamos por essa situação. Um dia fomos nós que festejamos o vinho, o baco e tudo mais que tem por aí. Agora, nesse exato momento, onde tanta gente está sofrendo, nós podemos usar o nosso tempo mental para nos reunir num culto, numa palavra edificante. Entendeu? Existe o lúdico que nós podemos fazer durante o carnaval sem nos expor. Agora, eu falo disso também por conta da minha responsabilidade mediúnica. Eu tive a oportunidade de ver um filme, que não era tanto um filme de terror. Eu já narrei isso. Alguns evangelizantes meus até hoje lembram. Eu estava vendo o filme, começou a passar um filme lá, que era meio de suspense misturado com terror, e eu estava ali, acomodada na sala. De repente, veio o Plim Plim da Globo, e eu fui lá na cozinha fazer um lanche. Quando eu retornei, eu vi quem estava na minha sala assistindo filme comigo. Era um irmão meu, mas num estado muito deprimente, de muito sofrimento. Estava sentado no meio da sala, olhos fixos na televisão, se locupletando com o que eu estava vendo. Então, quando eu falo de certas coisas agora, eu falo para mim, e não para os outros. Entendeu? Eu falo da minha experiência. Agora, o outro, ele tem direito a ter as experiências dele, e nós temos o dever de respeitar. Perfeito. Ja, Alma. Eu queria citar Jesus e depois o Paulo. Jesus, quando ele na primeira aparição em público, ele pergunta, que buscais? Precisamos saber o que buscamos. Se você busca a paz, a alegria, a serenidade, você não vai encontrar no carnaval. Se você busca a solidariedade, se você busca a calma, a tranquilidade, você não vai encontrar no carnaval. Então, precisamos saber o que buscamos para as nossas vidas. E quando falamos de carnaval, falamos em qualquer festa, de qualquer situação mundana, como a Fátima falou aqui, de sexo, de droga, de desregramento. São práticas externas que dificilmente levam as pessoas à felicidade. Mas o Paulo, como o Valdane me lembrou muito bem aqui, tem uma frase lapidada nesse sentido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, você precisa analisar com bastante clareza, com bastante, assim, intuição, se aquilo vai ser bom para você. A Maria colocou muito bem, eu também já brinquei em carnaval, e mesmo nesse carnaval, minha esposa me advertiu, olha, tal escola está linda. Eu digo, eu vou ver, porque eu estava no meu quarto, só que eu estava vendo o mundo animal, continuei no mundo animal. É uma questão de atração, não me atrai mais. Precisamos fugir, aí veio um detalhe, vou dizer, eu já brinquei. Precisamos, com o decorrer do tempo, fugir das atrações externas, entendeu? Principalmente essas que levam a um estado de êxtase quase, quase êxtase de prazer. Precisamos fugir disso. Mas isso aí requer tempo, isso aí requer espiritualidade, requer estudo, meditação. Mas eu volto com isso. O que buscar? Precisamos saber o que buscamos. Perfeito. Lorenzo, obrigado pela sua participação, desculpe a demora da resposta, mas tivemos aí essa semana de feriado, não estivemos aqui. A Dalva de Padre Miguel também deixou uma colocação no último programa que nós fizemos aqui sobre vegetariano. A Dalva, eu conheço a Dalva, é bastante radical, não é Dalva? Em termos de vegetariano. Ela é assim, eu entendo o respeito, mas Dalva, precisamos também entender e respeitar o outro. Até a Fátima mencionou aqui na última vez, na última semana, que o Hitler era vegetariano. Quando nós falamos aqui de Daliel, que entrou na calva dos leões, que o leão não comeu, etc. Aquele assunto, aquele comentário que nós fizemos aqui. E a Fátima lembrou que o Hitler, segundo um dos seus biógrafos, segundo um livro publicado, era vegetariano. A Dalva coloca aqui outro, dizendo que não, que ele não era vegetariano. vegetariano. Entendemos, respeitamos, e até porque, Dalva, para nós, isso não faz a menor diferença. Se ele era ou não era vegetariano, se ele era isso ou era aquilo, não faz a menor diferença para a gente. O importante é, o que eu estou fazendo para consolar? O que eu estou fazendo para ajudar? Eu conto, me permito aqui lembrar, numa palestra do Divaldo, ele contando que, certa vez, um vegetariano daquele bem radical, e depois de muitos anos, ele desencarna. E segundo a narrativa do Divaldo, ele vai direto para uma churrascaria, para poder sentir aquele aroma da carne, porque ele estava fazendo um esforço danado por fora, mas por dentro, ou por dentro, por fora ele era vegetariano, por dentro ele não era. Então, é importante o que a gente sente, o sentimento é tudo. Por isso, lembra lá o João, para a gente ter cuidado, porque a letra mata, o espírito vivifica. O sentimento, o que eu estou sentindo em relação a isso, isso que é importante. Agora, se ele era ou não, respeitamos as pessoas que pensam ao contrário. Mesmo porque a colocação, quando foi feita, não foi para evidenciar Hitler em si, mas para nos lembrar que o nosso verdadeiro alimento é psíquico e emocional. Então, nós vamos observar o seguinte, a educação, ela vai destinar o espírito à iluminação, em todos os setores. A educação em nossa alimentação material, ela é algo que deve ser trabalhada sim. Eu amo os animais, eu procuro não ingerir carne. Se um dia eu chegar na casa de alguém que não tenha nada para me oferecer, e me oferece carne, eu vou comer a carne, em respeito àquele que nada tem para me oferecer, e pode ter preparado aquela carne com muito amor. Da minha casa, eu não saio para ir a um açougue procurar carne, mas nós sabemos que essa ingestão do alimento material nos convida a educação. Mas não podemos esquecer que educação não é só pela alimentação material, é pelo alimento psíquico e emocional que nós também nos locupletamos. Então, aquele que está fazendo sua dieta de carne, que já se abstém da carne, lembre-se também de se abster do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das paixões inferiores. Eu tomei a decisão de não comprar carne para comer no dia que eu vi cachorros sendo expostos no açougue, vendidos como se fosse carne de boi. Entendeu? Ali caiu a ficha. E eu pensei, se eu gosto do meu animalzinho, por que é que eu não vou respeitar aquele outro que está sendo sacrificado no abatedouro? Mas eu tenho que saber que aquele irmão meu que come carne, ele pode estar sendo mais generoso comigo do que eu com ele que não como. Então, temos que fazer essa divisão para que a gente não passe a crucificar o outro. Essa dieta alimentar, cada um de nós é responsável pela escolha. E deve se sentir feliz com isso. Mas tem que saber que não adianta se abster da carne do animal. Se vive animalizando os outros com atitudes infelizes, com desrespeito humanitário. Perfeito. Gesselano, lá de Nilópolis, faz aqui uma questão. Só a respeito da carne, toda a tecnologia presente em todos os países é voltada para a carne. Mas nós já temos condições de substituir a carne. O bife de soja chegou a ser servido num batalhão onde eu servi, e os soldados já estavam acostumados com o bife de soja. Só que passaram a exportar a soja e aí não tem mais bife aqui. Então nós não estamos preparados ainda para adotar a comida vegetariana. Não estamos preparados. Ainda gostamos da carne e gostamos do negócio que fazemos com a carne do boi. Tem muitos espíritos reencarnando já com a condição diferenciada. Mas que já existem meios para substituir, consequentemente existem. Isso lembrando, só para a gente fechar esse assunto, eu atendo uma menina no consultório que ela é vegetariana. e ela está com um sério problema alimentar. Porque ela não tem condições financeiras de se nutrir de proteínas necessárias. São caríssimas, né? E ela está com problemas de anemia, com problemas de disfunção, de menstruação. Então ela está com uma série de problemas porque a alimentação dela está sendo errada. Porque ela não consegue ter dinheiro. Mas, o que eu digo? Respeite a sua posição. Agora, a doença, você precisa de proteína. Você não tem dinheiro para comprar produtos diet, light, enfim, sei lá, porque é mais caro. E ainda assim ela está fazendo. Respeitamos, mas entendemos. Ela está prejudicando a própria saúde. Tem que procurar substituir, né? Tem que substituir. E o maior perigo está no que sai da boca, não no que entra. Com certeza. Então, voltando aqui, o Gesselano de Indudópolis pergunta se a gente pode orar por pessoas desconhecidas ou pessoas famosas, pessoas... Ele cita aqui alguns nomes de artistas, enfim, de vultos históricos. Beethoven. É. O Gesselano, podemos orar por todos. Mas, eu orar pelo vizinho de Menezes, por exemplo, eu até posso. Mas, será que ele está precisando mesmo da minha prece? Aqueles de Brumadinho lá estão precisando mais. Aquele irmão, aqueles irmãos lá hoje, daquela escola lá de São Paulo, estão precisando muito mais das nossas preces. Não quer dizer que eu não posso orar. Posso orar por quem eu quiser, sem nenhum problema. Não tem nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral ruim à prece. Mas, tem tanta gente aqui ao meu lado, Gesselano, sofrendo, precisando da prece, que a gente pode também canalizar isso, né? Mais propriamente para essas pessoas que estão perto da gente. Tá bom, Gesselano? Um grande abraço para você. A Mércia de Deodoro, você faz uma questão aqui, Mércia, que eu peço desculpas. Eu não lembro do tema que nós abordamos aqui quando você fala da casa. A casa, o importante é que não é a casa física, a casa mental. Eu não lembro da questão. De qualquer maneira, vale lembrar que a casa mental é que é importante. Quando Jesus manda entre para o seu quarto, ali ele estava falando do quarto físico, naquele momento. Mas isso também simboliza o nosso quarto interno, a nossa intimidade para fazermos a nossa prece. Tá bom? Um abraço para o Gesselano, para a Mirtes, para a Dalva, para o Lourenço, para o Marcos da Lepiedade. Um abraço para todos vocês. E vamos começar aqui, 23 minutos já, acabando aqui o primeiro bloco, mas pelo menos aqui a nossa Rita, lá de Jacarepaguá. Como a doutrina espírita esclarece os filhos, esclarece os filhos que maltratam, enganam, dão golpes, e ludibriam a própria mãe que é idosa. Jalman, um minuto e meio para você falar. Olha, esse é um problema difícil porque vem lá de trás, reencarnações anteriores, onde foram antagônicos, né? E agora surge, aflora nessa encarnação. Eu acredito que o principal ponto aí parte da mãe. Precisa ser muito paciente, mas muito paciente. Muito paciente. Ah, mas eu já amo, ama mais ainda. Tem que dobrar, tem que triplificar o amor. Porque vai partir, esse sacrifício, parte de um modo geral das mães. Agora é claro que os filhos podem ser orientados não só por outras pessoas, eu até por ela mesmo, né? Ou então colocar o nome deles numa casa espírita para que eles sejam assistidos espiritualmente, mas o sacrifício maior é sempre da mãe. A mãe precisa doar o máximo até o final. É ela que vai saudar isso, ela que vai resolver isso. e lembrando que eles escolheram estar juntos nessa família. Escolheram por necessidade ou foram escolhidos, mas o fato é, é necessário que vocês estejam juntos, que essa família esteja junto para aparar estas. Eu ainda vou longe, acontece com todo mundo, até comigo, tá? Filhos meus que me respondem mal, eu não falo nada, eu subo, porque depois, ontem mesmo, eu me pedi desculpa, papai, desculpa, não, não houve nada não, acabou. Porque não adianta você brigar, entendeu? Ele não está preparado para aquilo. Perfeito. Estamos fechando aí que está o primeiro bloco, nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical, dias 16 e 17 de março, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Fonte de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 30886519 ou 995315853. Repetindo, 30886519 ou 995315853. Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, o musical. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem participar. Inscreva-se até o dia 15 de março em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro ponto am ponto br e clicar na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas às três da tarde. Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Está com a agenda em mãos ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for guarde este número 188 O CVV Centro de Valorização da Vida agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo a ligação é gratuita. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos irmãos Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Encerramos o primeiro bloco falando aqui da Rita porque os filhos maltratam mães, etc e o Djalma lembrou aqui da necessidade de amor porque só o amor lembrando Pedro lá na sua carta só o amor cobre a multidão dos pecados E lembrando Paula Ainda que eu tiver falasse a língua dos homens e dos anjos Se eu não tivesse amor eu nada seria Como nós nos reunimos em família para aparar arestas para nos acertar então naturalmente que o amor é o responsável será o responsável por resolver as dificuldades todas as nossas dificuldades Ô Fátima responde aqui conversa aqui com Raimundo lá de Niterói por favor dê palavras de conforto estou impactado por esse problema lá na escola em São Paulo Nós já conversamos isso aqui como na época do Brumadinho na época dos jogadores do Flamengo daquela enchente do Rio que matou aquelas pessoas nós já conversamos sobre isso mas sempre vale atender aqui o nosso ouvinte e conversar um pouquinho com ele sobre por que dessas tragédias Olha nós estamos vivendo aqueles dias de muito sofrimento e dor as escrituras falavam da chegada desses dias e é com muita tristeza que nós acompanhamos essas situações sabemos que esses adolescentes que cometeram esse crime no final eles se suicidaram então é um grito é um grito para que a sociedade que nós compomos aproveitar para responder a Jandira lá de Guadalupe também que fala do mesmo assunto é um grito para que a sociedade que nós compomos passe a preocupar-se com a individualidade que cada um de nós é há pouco estávamos falando precisamos selecionar bem o nosso tempo precisamos usar melhor a nossa faculdade de pensar nenhuma daquelas crianças nenhuma daquelas pessoas que foram vítimas desse atentado e desse crime estavam ali por acaso Deus não estava fazendo o lanche na hora que as coisas estavam acontecendo por mais doloroso que seja para nós então temos que pedir a Deus muita força coragem para a família e para cada um de nós porque é aterrorizador tem criaturas com síndrome de pânico que tem medo de sair de casa tem medo de ir no mercado tem medo de sair até para passear com os filhos por conta disso tudo o porquê que aconteceu isso a permissão divina é Deus só permite o mal quando dali pode sair um bem Jesus nos fala que é cada um segundo suas obras esses seres crianças adolescentes quem estava envolvido ali nesta condição são seres que estavam no início da sua vida física mas são espíritos imortais são espíritos milenares quando nós sofremos com o sofrimento do nosso irmão isso é prova de que estamos melhorando porque não tem mais como ser indiferente quem é indiferente desse tipo de coisa está pior do que quem está vivendo sofrendo e impondo isso ao outro então tudo isso acontece olha essas criaturas que saíram do corpo de forma tão brutal eles estão amparados pela misericórdia divina os pais estão sofrendo coisas que nós não sabemos só sabe o que é vivenciar isso quem está vivendo nós fazemos uma ideia e por isso oramos muito pedimos a Deus misericórdia por quem agiu e por quem sofreu a situação tem coisas que as palavras somem porque só o sentimento sustenta e o nosso sentimento é de respeito de tristeza de luto nós temos que aprender a viver o luto pela dor do próximo para que não fiquemos anestesiados não é só a nossa dor que nos importa a dor de qualquer um de nós causa tristeza no outro não podemos ser indiferentes mas uma coisa é fato a misericórdia divina a paternidade divina é para os dois lados para quem cometeu desatina e para quem foi vítima dele para aqueles que foram alvos mas não chegaram a ser vítima então temos que repensar muita coisa em vez de simplesmente apontar censurar condenar que comecemos a trabalhar em nós uma postura de paz se nós queremos ver flores no mundo que saibamos oferecer flores mas hoje queremos colher rosas mas ontem pusemos dor e espinho aos outros lembrando aos nossos ouvintes algumas pessoas aqui aí vamos falar com todos ao mesmo tempo falando do mesmo tema não existe injustiçados no planeta terra eu diria no universo mas vamos falar do planeta terra não existe injustiçados existe injustiça que eu cometo mas injustiçado não então essas pessoas que passaram por essas situações nós temos falado aqui ultimamente muito disso falamos lá de Brumadinho falamos do incêndio ali dos jogadores do Flamengo quando lembramos lembramos aqui do incêndio do circo de Niterói né porque aconteceu como aconteceu as causas que está lá no livro boa nova não cartas e crônicas do Humberto de Campos e o Chico Xavier então nada acontece por acaso esses irmãos que sofreram hoje que desencarnaram hoje tinham um comprometimento com a lei divina claro que quem os matou se comprometeu mais ainda eles não reencarnaram para fazer isso se esses irmãozinhos lá não tivessem desencarnados como desencarnaram hoje desencarnariam de outra maneira por um acidente por morte por doença qualquer outra coisa Deus tem muitos instrumentos para que a lei se cumpra mas quando eu quero usar o meu livre-arbítrio como lembrou Fátima Deus permite que aconteça o mal para dali sair um bem então é um novo recomeço é um novo repensar é uma reflexão em cima daquilo e principalmente para mim o que que eu posso aprender com aquilo no que eu posso me melhorar Jesus quando planejou a encarnação dele no planeta Terra ele traçou um planejamento onde o sacrifício estava lá porque senão ele ia se excluir da dor física entendeu ali ele veio Jesus não devia nada a ninguém é o governador planetário um espírito puro mas ele quis nos mostrar que o transitório é superável por mais doloroso que seja nós não somos corpos nós somos espíritos imortais que habitamos temporariamente um corpo que vamos deixar por aqui ou queimado ou enterrado ou sei lá em qualquer lugar é importante que não sejamos nós a fazer isso com o outro sim perfeito e que não saiamos provocando ou desafiando o outro a fazer conosco eu queria colocar de uma outra forma interessante baseado numa frase de Emmanuel em que ele diz no Fonte Viva cuidado com a dor alheia essa dor alheia vem dos Estados Unidos onde isso é frequente é frequente essas invasões de escola com tiroteios e mortes o Brasil tem presenciado isso há anos e o que foi que fizeram com as nossas escolas até hoje praticamente nada elas estão indisciplinadas não se canta mais o hino nacional não se canta o hino na bandeira não se faz mais presente as chamadas são feitas a bangu como se diz na gíria não entra mais se informa os símbolos nacionais não são mais mencionados então os próprios pais dentro dos seus lares deveriam educar os seus filhos espiritualmente e nacionalmente e não estão fazendo isso foram dois adolescentes vejam bem dois adolescentes ex-alunos dessa escola que cometeram esses crimes por algum motivo por alguma coisa que passaram nessas escolas então precisamos revisar esse conceito de escola não é só ensinar escola não é só para ensinar a matemática é também para disciplinar emocionalmente as pessoas lembrando que educação e instrução são coisas distintas educação a gente aprende em casa exatamente a gente vai para a escola para aprender matemática ciência como lembrou o Dijão mas é importante que lembremos a condição que estamos atravessando no planeta nós estamos num período de transição e lembrou a Fátima que a Bíblia lembra isso ela relata isso dores virão e serão não será o fim de Jesus é só o início das dores então muita coisa ainda virá em função disso mas só virá porque nós não respeitamos as neres de Deus não aprendemos ainda a amar quando aprendermos com toda certeza não precisaremos mais passar por essa mas só rapidamente voltando à dor alheia se você não se preocupar com a dor alheia se você não se disciplinar vai passar ela está numa outra cidade no outro passa para o seu país passa para a sua cidade passa para o seu bar e entra na sua casa essa que é a verdade perfeito então esse é interessante isso nós vamos eu volto a dizer presenciamos durante anos esses acidentes aonde? nos Estados Unidos e agora chegou o Brasil tomara que chegue só esse e Deus permita através das nossas orações como disse muito bem a Maria que nós possamos a Miranda possamos então orar possamos assim nos concentrar na educação caseira para que não possa ocorrer mais isso a nossa indiferença tem deixado na sociedade um perfil de psicopatas então nós temos que trabalhar isso em nós a Rosângela lá do Rio Comprido diz que hoje não quero fazer perguntas só quero mandar as minhas melhores vibrações de gratidão e de amor nós também agradecemos Rosângela pela sua audiência pela sua mensagem pelo tempo que você tirou aí para mandar essa vibração para a gente nós agradecemos muito e começamos falando aqui do programa do Clube da Fraternidade da ajuda que a rádio precisa a rádio precisa muito de ajuda financeira mas precisa muito também dessa vibração da Rosângela dessa prece dessa vibração de gratidão vibração de paz com duas vertentes ouvir e contribuir perfeito isso é muito importante então ajuda ajuda a parte financeira sim mas dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus aqui nós temos César e Deus nós precisamos de dinheiro mas precisamos entender que ele não é o nosso objetivo não é o nosso fim nosso fim é Deus ele é meio para que possamos divulgar os ensinamentos de Jesus tá bom Rosângela obrigado aí pela sua participação a Jandira de Guadalupe já a respondemos aqui a Maria já respondeu falamos sobre essas tragédias obrigado pela sua participação também e aqui não deixou o nome a 5035 final do telefone muita paz para você paz para você também 5035 e a Maria Beatriz lá de Olaria meus queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro passei por uma situação muito difícil e perdoei quem me fez mal pois voltei a falar e me relacionar com ela novamente e novamente ela está se comportando e agindo da mesma maneira em me prejudicar Jesus disse para perdoar 70 vezes 7 mas como fazê-lo se quem te faz mal não se importa não quero carregar o mal no meu coração mas também não quero ser tola Jalma uma palavrinha aqui para Beatriz lá de Olaria sobre esse perdão ora Beatriz eu vou dizer uma frase aqui que serve para você para acalentar você o perdão é muito melhor para quem perdoa não dê importância a ela não dê importância continue perdoando não setenta não sete vezes mas setenta vezes Jesus estendeu o perdão ao infinito quem perdoa retira de sob os ombros um peso difícil de carregar pessoas que não perdoam andam com a cabeça baixa com o olhar parado com o senho o senho franzindo é terrível isso a pessoa não consegue ser feliz e o pior não consegue fazer os outros felizes como é o caso da sua irmã ela não consegue fazer você feliz porque ela não consegue perdoar não consegue se acalmar se acerenar agora você não pode entrar na faixa dela não entre na faixa negativa em que ela se encontra perdoe indistintamente permanentemente com o perdão é um tema interessante Fátima por favor o perdão ele é importante para nós para que possamos nos tornar criaturas inofendíveis enquanto não aprendermos a perdoar inofendíveis essa é a palavra inofendíveis nós não deveríamos nos ofender com a fala do outro porque aquele que já habituou refletir que a violência é problema do violento a agressão é problema de quem agride nós temos que orar por ele respeitá-lo e corrigir tudo isso em nós a nossa violência a nossa agressão porque é que tantas situações acontecem para que a gente aprenda a lidar com o outro compreendendo que a fragilidade dele tem que ser respeitada e perdoando é para que chegue uma hora que nós racionalizemos tanto essa ideia que passamos a nos sentir criaturas que tem outro objetivo a respeito que ainda está no diverso e não se ofender à toa porque tem coisas que machucam muito mas nós temos testemunho de mães que tiveram seus filhos brutalizados e chegaram junto dos algozes e auxiliaram esses algozes a se reintegrar na sociedade então essa mãe e são muitos os casos são criaturas inofendíveis eu conheço um pessoalmente ouvi o depoimento de um americano que matou a mulher que estava grávida e passou por uma tormenta muito grande e foi preso e quem auxiliou ele a se reintegrar na sociedade foi a sogra então ele diz eu achava que meu pai quando me batia era porque me amava e ele dizia eu te bato porque eu te amo então um dia espancando a minha esposa ela desencarnou e meu filho no ventre dela a minha sogra me ensinou o que é amor porque ela soube compreender a minha fragilidade moral e me trouxe de volta para a casa dela então mas cada um está no seu grau então enquanto nós não aprendemos a perdoar vamos nos ofender na hora que já não nos ofendermos mais o perdão já está superado não será mais necessário Beatriz um abraço para você obrigado aí pela sua participação a Nádia também lá de Olaria mandando aqui Jesus abençoe a todos abundantemente a você também Márcia de Olaria e ela queria que queria saber se Jesus foi criado ou sempre existiu Márcia para a doutrina espírita Jesus foi criado por Deus só quem sempre existiu foi Deus na doutrina espírita Jesus e Deus são entes separados são entes independentes Jesus disse eu vim fazer a vontade do pai até lembrando aqui a Dalva quando eu estava na hora da fala da Dalva aqui eu estava me lembrando e sumiu mas o meu alimento é fazer a vontade do pai é a fala de Jesus então Jesus foi criado como eu como Djalma ou como você Márcia só que há bilhões de anos na minha frente então trabalhou desenvolveu evoluiu e nós ainda estamos por aqui mas não existiu sempre não quem sempre existiu segundo a doutrina espírita Deus tá bom Márcia ainda tem um detalhe sim por que me chamais bom bom somente o pai celestial é perfeito e aqui a nossa amiga aqui é sobre vegetarianismo pelo que me consta Chico Xavier não foi vegetariano e que exemplo de vida diz aqui a nossa amiga que não deixou o nome mas final do telefone 68 obrigado aqui pela sua participação também José Bernardo Dade de São Gonçalo por que alguns animais vêm espíritos o José porque os espíritos se apresentam em algumas situações que são necessário que é necessário a mula lá de Balaão que empacou o Djalma já contou essa história aqui alguns animais já no topo da escala alguns animais também mais mais evoluídos mais evoluídos cães os cães os gatos não são para todos eles tem uma mediunidade restrita mas ela funciona eles sentem a presença de entidades espirituais o Luiz Luiz aqui dele o governador disse o passo acelerado da sociedade moderna tem trazido consequências ao corpo humano e ao espírito dentre elas doenças que transcendem os avanços médicos e a necessidade de mais médicos hospitais medicamentos etc tratamento etc etc e também novos medicamentos causam novos problemas e é dentro desse contexto que as mensagens dessa emissora brilha como um farol a iluminar aquilo que ela anuncia nas suas vinhetas Rádio Rio de Janeiro construindo uma sociedade melhor é isso aí Luiz um grande abraço Luiz é o nosso filósofo inspirado hoje é o nosso filósofo um abraço Luiz o Pedro Luiz lá do Valquer estou na escuta gostando um abraço também para você Pedro e Cleide de Jacarepaguá os meus pais já são desencarnados há muitos anos gostaria de saber quando faço uma prece para eles devo me dirigir chamando-os por pai e mãe ou pelo nome deles Fátima olha o importante é você lembrar deles com amor com carinho porque vai chegar até eles quando nós lembramos de qualquer pessoa com amor com carinho a vibração de amor e carinho será registrada em algum lugar mas se você está falando do seu pai biológico você vai lembrar do seu pai biológico com a identidade que ele tinha quando seu pai não é isso? nenhuma prece fica sem resposta ou perde o endereço perfeito é importante é o seu sentimento não são as palavras não é o nome até porque nós já tivemos 300 mil nomes diferentes basta pensar e pronto é só pensar o nosso amigo Augusto lá de Irajá tem uma fala aqui a respeito da fala da Fátima Fátima por favor complemente a sua fala aqui ou esclareça para o nosso amigo Augusto que não entendeu bem ou entendeu de maneira ou você não se explicou tão bem quanto ele gostaria ele diz aqui Miranda está radicalizando demais eu não gosto de carnaval mas olhar um desfile de escola de samba não olho com preconceito olho com a arte assim como você admira uma obra obscena só porque é um artista famoso de renome você tem o olhar maldoso em tudo me desculpe meu radicalismo mas é o que penso sem rancor não radicalismo é impormos aos outros aquilo que nós devemos vivenciar eu sou um espírito ainda cheio de viciosidades de paixões inferiores então nesta encarnação já passei por muitas situações que eu sei que hoje eu tenho que ocupar bem o meu tempo eu não acho que as pessoas que param para acompanhar o carnaval sejam todas promiscuas entendeu tem pessoas que gostam da beleza da arte do desfile do samba no pé está tudo dentro do valor de cada um deles não é mais a minha praia mas não é que eu seja melhor do que os outros porque já não estou mais vendo o carnaval me locupletando agora espíritos viciados em sexo quando vê a sensualidade latente e a sensualidade mesmo ele não está pensando em fazer uma oração para o faminto carente que está caído na sarjeta naquela hora entendeu mas não quer dizer que o fato dele ainda trazer a sua vulnerabilidade exacerbada e estar lhe se locupletando que eu seja melhor do que ele não eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas eu não posso impor isso aos outros eu tenho amigos que sambam eu tenho amigos que gostam por incrível que pareça eu tenho conhecidos que saem da casa espírita que estão em uma reunião mediúnica o ano inteiro e colocam fantasia e vão para a Marquise Sapucaí e eles continuam sendo meus amigos eu respeito eu considero mas às vezes eles passam por situações durante o ano que não entendem de onde veio entendeu eu posso escolher a minha companhia mental e a minha companhia mental os meus pendores as minhas tendências vão auxiliar a entrar numa sintonia ou não então quando Miranda não sente mais necessidade de ficar vendo a escola de samba não é que eu desrespeite o artista que se apresenta quem trabalhou nas alegorias ou no samba enredo acontece que na terra os dias que nós estamos vivendo por conta da ilusão do lúdico tem muita maldade ainda e quando eu ligo minha televisão para ficar vendo me louco completando com aquilo eu estou dando uma audiência que na realidade eu já podia estar canalizando minha energia mental para fazer algum trabalho visitar um doente dar comida na boca de alguém dentro de casa às vezes você tem um familiar doente dentro de casa passando fome porque você está na televisão vendo aquele momento lá e não está dando água para um idoso que não consegue mais sair do leito está com uma fralda que precisa ser trocada para minimizar a assadura então eu tenho que fazer as minhas escolhas e compreender a dos outros então radical radical é quando nós impomos ao outro mas eu não posso ser conivente com a minha viciosidade mais com a minha com a do outro eu tenho que compreender um abraço para você Augusto entendemos respeitamos a sua posição e lembramos aqui o radicalismo lembrei aqui daquele casal de pais que saíram deixaram o filho sozinho em casa e o filho morreu queimado porque teve um incêndio e o filho morreu queimado em casa uma criança então nada contra também o carnaval cada um faz o que quiser mas precisamos entender que algumas pessoas já não estão mais nessa sintonia do carnaval o que um dia segundo aí os amigos espirituais vai acabar da terra o carnaval vai acabar porque é uma festa pagã é uma orgia ainda é uma orgia infelizmente é para pelo menos para muitos não vou dizer para todos as vibrações que estão ali você tem que estar realmente muito esforçado para não entrar numa sintonia onde você vai sair complicadinho e só lembrando quem quiser mais esclarecimento sobre esse assunto tem um livro do Divaldo Franco e do Manuel Flamengo de Miranda bastante interessante que trata do assunto ele chama Nas Fronteiras da Loucura o título já é bastante sugestivo Nas Fronteiras da Loucura então lá a gente vai receber bastante informação do Bezerra de Menezes do Manuel Flamengo de Miranda psicografado pelo Divaldo então a gente pelo menos os espíritas entendem respeito a isso João, você tem um minuto para responder aqui só tem um detalhe ainda no capítulo 17 Sede Perfeitos as últimas linhas da mensagem do homem no mundo diz assim ditosos sede segundo as necessidades da humanidade mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que posso ofender ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem Deus é amor e aqueles que amam santamente ele os abençoa então se você consegue ver o carnaval entrar na folia e se manter íntegro e atencioso a sua humanidade diante do outro você está totalmente em paz beleza agora fica 30 segundos para o Djalma responder aqui o Luiz Alberto em Terói quem matou o Jesus os judeus ou os romanos os judeus os romanos se interessavam um exclusivamente pelos impostos pelos impostos eles só seguiram as orientações os romanos lavaram as mãos é não eles só seguiram as orientações do sacerdote porque o sacerdote era um era uma autoridade havia um colunio entre eles o sacerdote concordava que eles explorassem o povo porque eles também exploravam era interesse de Roma com certeza fechamos aqui então o nosso programa agradecendo muito aqui o Djalma e a Maria de Fátima Miranda ao Caio e ao Cláudio ali na técnica a Cheirinha no telefone e a você do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes a Rádio Rio de Janeiro a na Rádio Rio de Janeiro e até o nosso próximo encontro